A Carpetexpress tem 50 anos no mercado, vocês funcionam como atacadistas, é isso? Isso, é atacadista. E continuam trabalhando no mercado atacadista? Continuamos, agora estamos abrindo para o consumidor. Com uma ideia genial, sabe o quê? Eles levam loja até você. Por quê? É muito mais fácil para escolher, né Daniel? Já dá para fazer a combinação na hora, na casa do cliente, se vai combinar com os móveis, se vai combinar com a cor das rotinas. Você leva uma van cheinha de amostras? A Towner leva todas as amostras, linha Tabacol, linha Fademaque. E linha Trevo também. E linha Trevo. Pensou em piso, a gente tem tudo na Towner. Agora, aqui, olha, na linha Tabacol, eles estão fazendo para você o que eles têm em estoque e é bastante, pode ficar tranquilo, em quantas vezes? Cinco pagamentos sem juros. Na linha Tabacol, cinco vezes sem juros para o estoque aqui da Carpetexpress, certo? Entrega em 24 horas, importante. É muita moleza. Olha, é experiência de que está no mercado há 50 anos, tá? Aqui você tem Trevo Piso, esse carpete de madeira, 7 milímetros? Trevo 7 milímetros. Nós vamos fazer uma promoção para o Shop Tour até o final de março. Na tonalidade de Atobá, fizemos uma negociação boa na fábrica para passar para o Shop Tour. R$ 28,90 e cinco pagamentos sem juros com todos os acessórios. Colocadinho. Colocadinho. Legal. Mais um. Esse é importado de Portugal, né? De Portugal. Dez anos de garantia. Poliface. Vamos fazer ele um preço bom à vista, R$ 39,00. Esse à vista? À vista. Mas se quiser, você facilita aí, Tana Tachinha, é isso? Vamos entrarmos cinco vezes, quatro vezes, como o cliente puder pagar. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18, no sábado das 8 até as 3 da tarde, você liga e a Carpetexpress vai até você. Fala o telefone. 266-7866. 266-7866. Carpetexpress. É rapidinho, eles vão até você. Liga. Vem. Tchau.